Um dos principais termômetros, medidas que eu utilizo para entender se o Atlético fez um bom jogo, se não fez um bom jogo, é em relação à expectativa que eu tinha antes da partida e a sensação que eu tenho pós a partida. E eu confesso que, pela notícia que o Atlético ia poupar, uma notícia que acabou confirmada mais uma vez, a Monique Vilela acerta a escalação do Atlético, existia um receio muito grande, sabe? Um receio desse time em reserva que nunca jogou junto assim, poucas peças tinham um entendimento entre si, o que ele poderia proporcionar ao jogo, como ele poderia competir, sabe? Então, eu estava bem preocupado, levando em consideração que o próximo jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro era um jogo contra o Palmeiras, fora de casa, e eu estava pensando assim, putz, dois resultados negativos em sequência vai ser muito ruim para a nossa classificação no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Atlético, desde o primeiro minuto, ele tenta mostrar que eu estava errado. E é uma delícia quando você está errado a favor do Atlético, sabe? Quando o Atlético faz questão de calar a sua boca. Um jogo, desde o primeiro minuto, onde o Atlético, ele conseguiu ser intenso, uma palavra que às vezes a gente utiliza até de maneira meio perdida, assim, ah, falta intensidade, falta intensidade, mas o que é intensidade? Cara, é firmeza na marcação, sabe? A marcação do Atlético no primeiro tempo foi monstruosa, gente, foi monstruosa. A compactação, a agressividade que os jogadores do Atlético chegavam na bola, sabe? O portador da bola, né, que o Bragantino, quando ele avançava mais um pouquinho, quando ele ganhava campo, dois, três jogadores iam e abafavam ele, sabe? Então, assim, foi um Bragantino que teve muita posse de bola, posse de bola numa zona mais morta do campo, ficou aquele toque de bola ali entre o volante e o zagueiro, aí o meia descia e eu não sabia muito o que fazer porque não tinha espaço, muito graças à grande partida que os volantes fizeram, principalmente na primeira etapa, sabe? Eu também estava preocupado como ia ser esse mecanismo Eric e Hugo, dois jogadores de mais pegada, dois camisas e cinco, e se deram muito bem protegendo a entrelinha na questão proteção de área. Impedir que o adversário chegue na área, eu acho que foi o melhor primeiro tempo do Atlético. E jogando desfalcado, e jogando poupando os jogadores contra um time bom, completo. O Arthur não conseguiu entrar na área, o Iorra não conseguiu entrar na área, o Elinho não conseguiu entrar na área, porque você tinha uma barreira ali num 4-1-4-1, em algum momento era o Hugo Moura na entrelinha, em outro momento era o Eric na entrelinha, duas linhas de quatro, o Romulo fazendo um papel tático fundamental, fundamental, sabe? Que era cobrir aquele lado direito, deixava o Vitor Roque mais à frente para ser esse cara lançado, segurar a bola e começar a gerar jogo. Então o Atlético tinha todo um plano na cabeça. Primeiro grande motivo para a gente destacar e exaltar Luiz Felipe Escolari. O Atlético foi para transicionar, o Atlético foi para contra-atacar, o Atlético foi para roubar e acelerar. Por isso que eu estou falando primeiro da marcação. Porque o primeiro passo para o jogo do Atlético dar certo era esse abafo, era sufocar, sabe? E depois acelerar o jogo. E foi assim que o Atlético foi chegando, sabe? Foi assim que o Atlético foi conseguindo agredir o Bragantino. Sempre na transição rápida, indo com bloco com vários jogadores. Não era um contra-ataque que tinha uma peça isolada. E até em alguns momentos essa peça isolada era lançada na profundidade, poderia ser o Pedrinho, poderia ser o Vitor Roque, mas ele esperava o time chegar para desenvolver esse jogo. Mas em muitos momentos o Atlético evoluiu em bloco. E foi na jogada aérea com o Vitor Boiano, que fez uma partida muito boa, que cruza e o Eric faz 1x0. O Eric que a gente já tinha alojado na primeira parte do processo, né? Que é esse jogo sem a bola. O Eric sem a bola é fenômeno. O Eric com a bola, gol. O que destaca ainda mais a partida dos volantes. O Gumora também deixou dele, mas é para o segundo tempo e a gente vai falar no segundo tempo. Aí logo depois uma transição muito bem feita. Outro jogador que fez um grande jogo, o Eric Ruela. O lado direito a gente não sofreu quase nada, ganhou a maioria das divididas, mostrando que sua capacidade física pode ser fundamental para ele ser uma peça importante no elenco. Ele não precisa ser um primor técnico, até porque ele não é. Mas fisicamente é um cara que corresponde muito e fez uma jogada muito bonita, sabe? Deu no Gumora, tabelou com o Rômulo, chegou e deu um belíssimo prazo para o Vitor Boiano e ainda foi para ele finalizar. Então, assim, era um Atlético muito dominante, muito confortável em relação à sua estratégia naquele momento. Uma pessoa chegou até no chat e falou o seguinte, ah, o Atlético podia começar a jogar, variar um pouquinho. Cara, isso me dói de uma maneira, porque a galera que considera o primeiro tempo do Atlético que o Atlético não jogou, está completamente errado, porque o Atlético jogou e jogou tudo. E ainda teve tempo de fazer o terceiro gol, novamente o Rômulo pressionando bem. Eu acho que em relação à pressão, foi um dos melhores jogos do Atlético também, assim como em relação à proteção de área, o Rômulo pressionou, roubou a bola, tomou um erro de decisão ao não tocar para o Vitor Roque e tentar a finalização, mas eu acho que até por toda a dedicação que o Rômulo vinha tendo ali na marcação, compondo aquele lado direito, eu acho que ele mereceu o gol e foi muito legal. Acho que vai tirar um peso legal das costas do Rômulo. E o Atlético continuou transicionando, o Atlético continuou buscando essa bola e não acertava por um detalhe, um passe muito forte, um drible que não conseguia ser executado, e um Bragantino que assustou muito pouco no primeiro tempo. Então, é um primeiro tempo para a gente falar desse jogo coletivo, dessa compactação, dessas linhas próximas, mas é um primeiro tempo para a gente falar de individualidade também. O Abner protegendo muito bem aquela zona, organizando aquele lado esquerdo de trás e botando o Pedrinho para correr. O próprio Filipão, ele fala depois do jogo, o Pedrinho é um ponta e como ponta se comporta muito bem. Aí no lado direito, como eu falei, tem o Arei Ruela, tem o Rômulo, então os lados estavam bem ocupados também, não eram atletas que só protegiam o meio. Os lados também evitavam que o Bragantino gerasse o jogo mais perto do gol do Bento. Na zona central, a zaga estava super confortável porque estava extremamente protegida e lá como número 9, o Vitor Roque buscava uma bola para o escape. Foi assim que terminou o primeiro tempo, 3x0 a favor do Atlético. Talvez o melhor tempo do Atlético no Campeonato Brasileiro, não acho absurdo falar isso não. Chegou a segunda etapa, naturalmente existe uma queda de ritmo. Quando você está o 3x0, é um placar muito bem encaminhado. Então, essa queda de ritmo foi vista na marcação, foi vista na questão das transições, e o Atlético foi ali administrando o jogo, estava tudo muito tranquilo. O Bragantino ameaçava pouco, teve um gol que chegou a ser anulado e tudo mais. Os jogadores que levam mais perigo do Bragantino, o Arthur e o Iorra, conseguiam produzir muito pouco, até porque o Hugo, o Orejuela, Abner e o Eric, ele protegiam muito bem a área. Até que o Hugo Moura faz um quarto gol e mais uma transição. O Hugo Moura fez uma partida grande, mais uma partida grande. Essa semana no Twitter até me criticaram que eu pensei num time contra o Libertá com o Christian Cittadini, já que vai ser um jogo que o Atlético vai ter mais a bola, mas acho que depois dessa atuação, depois dessas atuações, o Hugo vem numa sequência muito legal. O Atletiba, ele não jogou. Então qual foi o jogo? O jogo contra o Bahia, que ele foi muito bem. O jogo contra o Corinthians, ele compete de maneira muito legal até fazer aquela cagada e ser expulso. E merecido o gol, um golaço, um gol absurdo do Hugo Moura, sabe? Aí rola a fatídica substituição, né? Que o Hugo Moura sai, entra o Pablo Siles e muita gente falou Ah, Thiago, o Hugo Moura saiu, o time se perdeu. Eu acho que tem uma porcentagem disso, mas eu acho que tem uma porcentagem da entrada do Pablo Siles também, né? que entra muito mal, faz o pênalti, o Atlético já tinha tomado um gol ali pelo lado direito e um jogo que tinha tudo para terminar de maneira mais calma possível, termina de uma maneira tensa. Mas assim, os três pontos são válidos, mais uma semana no G3 do Campeonato Brasileiro e o Atlético vai se consolidando na parte de cima da tabela. Próximo desafio contra o Palmeiras, aí vai ser legal demais, porque assim, o time vai numa confiança boa, o time vai numa pegada interessante. Estou muito curioso para esse jogo no área, a gente não acha que vai ser um jogo dominado pelo Palmeiras, não. E quero destacar também aqui o poder de gerenciamento de Luiz Felipe Escolari, sabe? Entra titular, entra reserva e o time compete, o time disputa, o time luta. Hoje, em alguns quesitos, o time foi até melhor que o time titular. Isso precisa ficar muito claro, sabe? Um time que a todo momento, cara, entrava nas bolas para ganhar as bolas. E os jogadores se recuperando. Vitor Bueno, muito bem. Orihuela, muito bem. Sabe? Jogadores que muitos torcedores não queriam nem ver. Então, essa gestão de grupo, esse poder de mobilização do Escolari, cara, fenomenal. Acho que é o grande nome da temporada do Atlético que precisa ser tratado assim. Beleza? Vamos para o top 5. Não esquece de comentar, não. Eu esqueci de mandar um salve para os nossos patrocinadores. Então, KTO e Evolução, Pisos e United Gym, estamos juntos. Beleza? Eu vou para o top 5 e é difícil fazer esse top 5 hoje porque muita gente merece. Sabe? O autor dos gols e tudo mais. E eu vou começar com o cara que marcou gol. Eu vou começar com o cara que marcou gol que é o Romulo. O Romulo, para mim, merece estar nessa lista pela obediência tática, cobrindo ali aquele lado direito. Fez gol até o final lutando, batalhando. Gostei muito do jogo do Romulo. Achei realmente um jogo assim de um nível bem legal. Eu vou botar na quarta posição Orejuela, o melhor jogo do Orejuela com a camisa do Atlético. Eu acho que não foi nenhum jogo muito melhor do que ele vinha fazendo, não. Só foi um jogo que ele conseguiu ter liberdade para avançar e se protegeu bem ali. Então, acho que é um lateral reserva que a gente pode contar ao longo da temporada. Número 3 e número 2 é a dupla de volantes, né? Os dois fizeram gols, os dois protegeram muito bem aquela zona ali, se entenderam muito bem. Jogo muito legal do Elick. Saindo mais nas perseguições, o Hugo ficava e dava conta daquela proteção de área, cobria aquele perímetro ali. Então, merecem o destaque. E, cara, não queria dar o melhor do jogo para ele, mas eu acho que no final das contas ele foi até por ter participado dos dois gols que deram uma vantagem. Gostei muito do jogo do Vitor Bueno. Achei que o Vitor Bueno recuperou várias bolas, só no primeiro tempo acho que foram 5, 6 bolas. Segurava a bola, ditava o ritmo num time que corria muito, então precisava alguém para pensar, sabe? Participa de dois gols, gostei muito do jogo do Vitor Bueno. Acho que, inclusive, é um jogador que merece mais chances aí na sequência da temporada do Furacão, beleza? Essa é a análise do jogo. Tamo junto, é nóis, como vocês podem ver. Estou no Clima Festa Junina. Agora é hora de aproveitar, meu sabadão! Valeu!